Música Um dos ensinamentos que minha mãe me transmitiu é que a maquilhagem não faz uma mulher por isso eu apareço hoje aqui sem qualquer tipo de maquilhagem a provar que sim, a maquilhagem pode servir para nos sentirmos bonitas mas não é quem nós somos e nós podemos sair e nos divertirmos sem qualquer tipo de maquilhagem não devemos estar presas a isso para sermos felizes e para nos sentirmos bonitas Minha mãe sempre teve uma forma muito particular de exteriorizar a sua vaidade ela nunca foi uma pessoa de se preocupar muito com as aparências por isso a principal coisa de beleza que eu aprendi com a minha mãe foi a ser uma pessoa interiormente resolvida e estar de bem consigo própria, acreditar nas coisas que acredita de forma convicta e isso depois transparece através da nossa pele, da nossa forma de nos expressarmos e do nosso olhar A minha mãe sempre me ensinou que a nossa beleza interior deve ser bem tratada, bem cuidada e só depois disso é que vamos passar para a nossa beleza exterior Eu sei que vocês estão à espera que eu venha para aqui dizer que a minha mãe que me ensinou tudo aquilo que eu sei sobre maquilhagem que me ensinou a fazer byliner, que me ensinou a aplicar blush mas é verdade, é que a minha mãe nem sequer é dada a essas coisas mas ela ensinou-me uma dica muito importante sobre a beleza ela ensinou-me que todos nós somos bonitos aos olhos das pessoas que gostam de nós Eu acho que é isso que um dia quero transmitir a minhas filhas que elas não precisam de estar presas a um produto de beleza ou a maquilhagem ou o que quer que seja para se sentirem mais bonitas ou para se sentirem mais mulheres e sem dúvida que essa é a lição mais importante a passar aos meus filhos gostarem de si próprios, acreditarem naquilo que são e deixar que a beleza exterior se manifeste através da beleza interior Isto parece clichê, mas não é Se nos sentimos bem connosco próprios e na nossa pele de certeza que as pessoas à nossa volta vão sentir e vão-nos olhar com admiração e vão dizer, aquela pessoa é bem bonita E é isso que vou transmitir aos meus filhos, até vou fazer rituais com eles de beleza e tudo E um dia, quando eu for mãe, espero ter tempo para ensinar à minha filha que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e não o contrário Portanto, para todas vocês, um feliz dia da mãe